E aí, véi! Tô aqui no Cursed Arena. Quem lembra desse jogo? Tô aqui faz bom tempo que eu não entro nesse jogo. Muito, muito tempo mesmo. E olha só como ele tá diferente. Tipo, olha o mapa. Tá gigantescamente enorme. Tá muito grande esse mapa. E eu queria mostrar pra vocês as atualizações desse jogo. Faz muito tempo que eu não entro mesmo. Eu só entrei aqui pra pegar o Riguruma, né? E dois inscritos meus me ajudaram. O Sheon e o Star. Então eu agradeço eles aí. Terem me ajudado a pegar o Riguruma. Que tem que ficar matando o boss. E é muito chato. Inclusive tem um boss ali, mas eu não vou atacar ele. Eu vou um pouco pra longe. Mas enfim, mano. Tô aqui com o Riguruma. E olha só o tanto de personagens que tem aqui, ó. Depois, acho que o último boneco que eu gravei foi o... Ou o Chozo ou o Hakari. Eu não sei. Acho que foi o Chozo. Eu não sei. E desde aquele tempo lançou dois bonecos, né? A Hanami e o Riguruma. E é isso que a gente vai ver. Além de que eles atualizaram algumas coisas no... No Itadori. Ou no... Ou sei lá. Em alguns outros bonecos. E tem alguns bonecos aqui que eu não tenho. Tipo o Megumi, que tem que pegar de boss. Então eu não tenho. Inclusive deixa eu tirar esse boss aqui. Que eu acho que tem como eu tirar. Tá, enfim. Vamos lá. Primeiro ataque do Riguruma. É o Heavy Slam. Eu consegui errar, né? Parabéns pra mim. Heavy... Oxe, não. Tá tirando as coisas, véi. Olha lá. Não funcionam os bagulhos. As ideias. Tá, enfim. Objection Blow. Toma. Ok, legal. Deixa eu ver o Heavy Slam de novo. Ok. Gravel Throw. Olha que legal. Gostei. Soul Breaker Pool. Nossa. Tá, ok. Legalzinho. Agora eu tenho que pegar a ult aqui, véi. Calma aí. Ok, consegui colocar as coisas do meu servidor aqui pra funcionar no jogo. Então vamos ver a ult do Riguruma aqui. Olha lá, ó. Tá, ok. Protesto. Ô, diabo. Protesto. Eu errei. Ó, ó. Tá, porra. Ok, legal. Brutal Wound. Tá. Gravel Crusher. Eita, animação. Eita, caralho. Nossa senhora. Legal. Eu acho que essa ultima skill é a mesma skill da... 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 Assim, se você... Com o Uji, tá ligado? É, é a mesma coisa. Talvez eles não adicionaram ainda. Não sei. Mas no geral, véi. É legal até o... Riguruma aqui. Principalmente essa ultima skill aqui, que é massa. Eu gostei. Olha só. Falou. Otário. Olha. Quebrar tudo dos caras. Enfim, mano. Agora vamos testar a Hanami. Porque eu testei ela num vídeo que eu gravei jogando todos os Battlegrounds. Mas eu não testei, tipo... De fato, ela em toda, assim. Porque eu não tinha ult ainda. Deixa eu colocar um dummy. Vamos lá. Percing Bow. Aí, ó. É só umas estacas de madeira, ó. Groove... Gash. Groove Gash, eu acho que é isso. É uma estaca que vem do chão, ó. Aí tem o... Thorn Beast Burst. Ah, tá. Calma. Esse aqui tem que estar um pouquinho mais de longe. É um monte de semente, ó. Aí tem o Nature Rush. Nature Rush. Ok. Nada demais, né? Não sei lá. Enfim, vamos ver a ult. Aí, ó. Ficou uma flor no... No meu ombro. E agora vamos ver o Solar Blossom. Ah, porra. Matei o dummy. Calma. Deixa eu botar o outro dummy. Tá. Ó, vamos ver de novo. Solar Blossom. Dançou o raiozão do sol, né? O nome do ataque, praticamente. Muda em combo. Ó, é tipo aquele. Só que... Só que é a combinação dos dois, ó. Basicamente, enfim. Destructive, Sabotage. Olha, legal. Esse aqui eu achei legal. Criar um campo de flores. Aí vem um... Mas está... Tá louco, velho. Aí tem... Ah, tem expansão de domínio, né? Calma aí. Com o dummy aqui e usar. Expansão de domínio. Vamos ver como é que é. Ah lá, ó. Nossa, ela tá... Meu Deus. Legal. Vou fazer vários combos. Legal aqui, velho. Eu errei. Consegui errar. Enfim, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu perdi das atualizações aqui. Como, por exemplo, o Itadori. Ele tá um pouco diferente do outro. Eu nem lembro como é que é o outro, sendo bem honesto. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele tá. Se liga. Primeiro. Eu não lembro se essa skill dele era assim. Mas é. Tem essas skills aí. Tem variante de algumas skills. Ó, tipo essa. Aí você tem essa. Tem um black flash que você tem que clicar na tela. Aí, ó. O que você tem? Tem o drop kick normal. Que eu jogo o cara. E tem quando você segura. Você tá com uma faca. Tô na dois dummy. Aí tem o 1 que quando você segura é vários socão. Aí, ó. Deu um black flash no final. Toma. Pra dar o black flash é bem simples. Quando aparecer esses negócios que parecem um vento aqui, ó. Em volta você clica na tela. Aí, ó. Agora eu não consegui. Mas é basicamente esse o timing. Enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova na ult do... Do Sukuna. Que eu não lembro direito. Deixa eu botar aqui. Aí, ó. Ok. Aí tem o desmatelar. Se você segurar, isso acontece. Não tinha antes. Não tinha. Aí tem, tipo, só apertando, né. Tem o fuga. Todo boneco, todo Sukuna tem. E aí tem o cleave. E a expansão de domínio. Que não é nada demais. É só mesmo. Coisa normal. De sempre. E também não é um negócio que prende você. Você pode só andar. E sair, ó. Se liga. Não é um domo. Mas é bem grande o range. Toma. Matei o bicho. Nossa, não matei. Aí, ó. Nossa, ele virou picadinho. Ó, vamos ver se tem mais algum boneco. Tem... Não é. O Choso, né. Nesse daqui. Que eu não cheguei... Eu não lembro nem nada dele direito. Quando eu testei com vocês. Há muito tempo atrás. Aí tem o colet... Não sei o quê. Esse aqui é um counter. E tem o pierce overdrive. Ó, tá vendo? É um monte de... Deixa eu spawnar um... Um dummy... Um dummy que ataca aqui. Por exemplo, esse aqui. Tá. Aí, ó. Tá aí o counter. E tá aí o pierce overdrive de novo. É um monte de sangue na cara do bicho. Agora a gente vai testar o ultimate do Choso, véi. Vamo ver. É um monte de sangue pra todo lado. Earth, quick, out, burst. Calma, isso aqui eu não entendi direito. Ah, ok. Ah, isso tem no anime. Não tem? Eu tô louco. Eu acho que tem. Quick, out, burst. Legal. Matei o bicho. Ó. Vou spawnar aqui o outro dummy. E vou usar o 4. Poxa. Ah, eu tô apertando 3, véi. Aí, agora é o ultimate. Então toma. No more games. Ó, ó. Da hora, da hora. Agora, vamo testar o Hakari. Cadê o Hakari? Que é uma coisa que... Ah, isso não é o Hakari, véi. Esse. Pronto. Eu não lembro também se ele tinha ult ou não. Quando eu tava jogando ainda esse jogo. Mas eu vou testar de novo os ataques. É, esse aqui tinha. Esse aqui também tinha. Deixa eu só spawnar o outro dummy aqui. Ok. Precision pellets. É, esse aqui tinha também. Esse aqui também. Legal, ó. Esse aqui é legal, ó. Tá. Agora, vamo ultar. Tem a dancinha dele, né? Isso aí eu já tinha visto também. Agora, Lucky Fist. Ok, acho que disso tinha já também. Isso também tinha. Esse Gold Rush é o que mesmo? Eita. Isso daí não tinha, não. Apareceu. Ih, apareceu o boss aqui, ó. Vou aproveitar. E oi, que tem que cair. Olha os dedos do meu boneco. Ó, às vezes pode cair uns trem do céu. Vamo ver se vai. É, não tá indo. Mas eu vou matar o bicho aqui. Vem cá, bicho. Toma, 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 tome. Tá, 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 chega. Sai. Bom, gente, basicamente é isso que tem de novo no Curse de Arena. Eu acho que tem mais coisa. Mas eu não tenho certeza. Mas, tipo, uma das maiores diferenças é o mapa, velho. Olha esse mapa. Ah, verdade, né? Isso aqui eu não sei se tinha. Devia ter, mas eu não joguei, então. Mas tem uns mapas... Ah! Os mapas quebra agora, ó. É, não tinha isso. Não tinha isso, é verdade. Os mapas quebra. Ah, e tem... É do Brasil, né? Esse jogo é brasileiro. Não sei se vocês estão ligados. Mas esse jogo é brasileiro. É BR. Mas olha aqui, ó. Tem coisa quebrava agora. Legal. E tem esse negócio aqui de quest. Pro Riguruma. Mas eu já peguei, então não preciso fazer. Mas pra vocês fazerem pegar o Riguruma de graça, é só vim aqui. Fala com esse NPC. Selecionar a quest que provavelmente é ou matar Sorcerer ou matar Curse. Que é tipo, ou você mata o Boss lá, que é a maldição especial. Ou você mata o Gojan. Basicamente. Um tanto de vezes e aí você consegue uma porcentagem. Mas é isso, mano. Basicamente só tem isso aqui. Eu não sei se tem mais coisa nova em alguns bonecos. Eu não faço ideia. Deve ter, mas eu não sei. Então, me digam aí nos comentários se vocês sabem se tem mais alguma coisa que eu talvez tenha esquecido. E é isso. Esse foi o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.